Já faz um tempo que você clamou Muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Fala com ele, fala Eu sou teu filho Onde estão os filhos de Deus nessa cidade, meu amado? Cadê? Eu sou teu filho Talvez Deus esteja querendo te trocar de lugar Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas... Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor, creia nas promessas, creia em Cristo, eu sei, Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer, ou não vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Você acredita que Deus é contigo, meu irmão, se crê na banda, eu te abote, vai dentro do lado, meu irmão, é bem melhor, creia em Cristo, eu sei, Ele é contigo. Eu nunca vim, não vim, você não sabe o que fazer, agora eu desespero, vou te deixar ver, que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor, creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo, Deus está contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo, eu sei, Ele é contigo, Deus está contigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não, 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 não vem, então você não sabe o que fazer, agora o desespero não te deixa ver, que Deus tem algum tempo, ele é contigo, ele é contigo, o que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor, creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo, Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo, ele é contigo. Ele é contigo, Deus está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Amado seja Deus, meu amado, que Deus te abençoe, meu amado, tudo combinado, amém. Eu estou esperando Jesus hoje, mas se Ele não voltar, eu quero profetizar, que a sua vida vai mudar, vai mudar. Irmãos, eu quero falar de mim agora, vou falar de mim. Quando eu estou fraco, eu sei que Deus vai me ajudar, diga eu também. Quando estou chorando, eu sei que Deus vai enxugar, todas as lágrimas, vai, vai mudar. Eu sei que a sua vida vai mudar, tudo vai mudar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a sua vida vai mudar. Agora eu vou falar de você, tá certo? Eu não posso crer que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não posso acreditar que estás nessa cidade só pra penar Levante a mão e diga não Não existe uma tempestade que não tenha fim Todas passam, a noite vai embora E o dia vai chegar Eu quero a liberdade de seguir feliz Eu quero encontrar o meu lugar Amor, vou me dando glória a Deus Oh, dando glória a Deus Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Eu sei que a sua vida vai mudar Pega seu dedo assim, entra seu dedo de profeta Aponta pra alguém e diga vai mudar meu amado Fala pra ele Diga a ele vai mudar Eu acredito nisso Aleluia Agora fala pra ele cantando Diga assim meu irmão Eu sei que a sua vida vai mudar Equipe RM Gravações Minha família vai mudar Minha família vai mudar Eu sei que a minha família Tudo vai mudar Eu sei que a minha família Agora fale de você mesmo Levante a voz A minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Du, 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 du Vai 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 Agradecido a todos Descansa em paz O cantor Irmão Lázaro É E vamos Vamos pedir adeus Para tudo dar certo Para todo mundo Que está Na batalha Contra essa Essa doença maldita Tamo junto Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau